Loja embalse ou logo! Compre todas as nossas porcarias autografadas aqui! Loja.com.br Estamos aqui com uma entrevista exclusiva com a própria Tomb Raider, a atriz Alicia Chupeteira e vamos falar hoje do filme... Qual filme, Alicia? Hello, Gugu! Hoje falaremos de Tomb Raider. Que mofa é logo! Fique seu bem! Tomb Raider da origem! Falaremos dessa fã aqui que está se removando com a atriz nova que é essa menininha aqui que tem já um problema de cara que eu acho não é machismo, não é nada. Falta teta, falta teta e falta teta. Falta teta! Eu sempre joguei Tomb Raider e a Lara Croft sempre foi teta. Não é porque isso é uma regra. É que eu gosto de teta. Se tivesse uma teta, pra mim já ia ganhar 20% da minha nota. Eu acho que ela é uma melhor atriz que a Angelina Jolie. A Angelina Jolie é gostosa e bonita, mas não é uma puta atriz. Pelo menos como Tomb Raider, ela é bem meia boca. É legal a Angelina Jolie, mas eu acho essa menina... A Angelina Jolie é uma bosta. A Angelina Jolie... A Angelina Jolie... A Angelina Jolie... A Angelina Jolie... A Angelina Jolie é muito boa! A Angelina Jolie é boa, mas essa menina eu acho uma boa atriz. Ela vê aquele filme que eu gosto pra c**** que é o Ex Magna lá, ela se destacou ali. É legal, ela se parece muito com a Tomb Raider dos Jogos Novos. É igualzinha. Ela se rala, ela capota, ela se machuca inteira. Ela é mais humana, mais real assim. Aquele começo da competição da bicicleta... É um começo meio idiota pra mim, mas se c****, não é aí que mudou o filme. O que aconteceu pra mim que eu não gosto, que é 100% previsível. Eu sei que é uma história de origem, eu não consigo contar a história do Homem-Aranha toda hora. Todo mundo sabe que Homem-Aranha foi picada pela bruxa da aranha e virou uma aranha e soltou raio. Mas o último filme do Homem-Aranha é uma origem e é diferente. Esse pra mim é a mesma coisa. Vai lá no lugar, não é spoiler. O vilãozinho quer catar o mesmo tesouro que ela e obriga ela a ir junto e que 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 tá 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 tá. Aí eu achei um previsível pra c****, não gostei. O filme não tem realmente muitas novidades e matura de roteiro. Eu até reclamei lá, reclamei, reclamei. Porém, eu gostei muito das cenas que remetem ao videogame. Tipo ela escalando, ela pendurando, ela nadando. Parece que você está vendo cenas de videogame. Então achei muito interessante esta parte. Mas no filme esse tem os puzzles. Puzzle, cabra em cabeça. Depois dá um muro na cara e acabou. Não é tão inovedor, mas é um filme De Sessão da Torda que você pode assistir muito bom. Você gostou dessa bosta? Eu gostei. Qual a sua nota? Eu daria nota 7 e meio. Ok. Não acho que seja um filme ruim. Acho que vai ter gente que vai falar, pô legal, é bem videogame mesmo. Mas eu não curti. Então pra mim a nota 6 é isso aí. Mas realmente faltou teta. Joga ela na tela. Não, não. Vamos fazer que nem na internet. De primeira. De primeira. De primeira. Mano do céu. De primeira. De boa noite.